Ficar em cima do muro escotando a favela inteira Ficar em cima do muro escotando a favela inteira E aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dar a porceta E aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dar a porceta Escuta aí mulher na nota de brincadeira Pelo dia se destesada até faz fofoqueira E aí fofoqueira, e aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dá a buceta E aí fofoqueira, e aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dá a buceta Ô Maria fofoqueira, ô Maria fofoqueira Ô Maria fofoqueira, ô Maria fofoqueira Sua filha tá no vega, tomando madeira Sua filha tá no vega, tomando madeira Tá na MM Ponte, tomando madeira Tomando madeira, vai, vai ser requeira Vai, sufoqueira E aí, TD? E aí, TD? E aí, TD? E aí, TD? Faz a visão, menor Fica em cima do muro escutando a favela inteira Fica em cima do muro escutando a favela inteira E aí, fofoqueira E aí, fofoqueira E aí, fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dá a buceta E aí, fofoqueira E aí, fofoqueira E aí, fofoqueira E aí, fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dá a buceta Em vez de fazer fofoca procura dá a buceta E aí, fofoqueira E aí, fofoqueira Em vez de fazer fofoca procura dá a buceta Ô Maria, fofoqueira Ô Maria, fofoqueira Ô Maria, fofoqueira Ô Maria, fofoqueira Tô filha tá no pega Tomando madeira Tô filha tá no pega Tomando madeira Tá na M.M. Ponte Tomando madeira Tomando madeira Vai, vai, perrequeira Vai, fofoqueira